Acho que assim como foram anos anteriores, pequenas fotos, esse evento do Campos Paria é ótimo, mas o evento vai permitir mais uma bola existir. E ela pega a estrutura de uma montada e tem que ficar na continuidade lá, e dar continuidade pelas tecnologias de campo de campo, que vai preocupar pelo primeiro passeio para o primeiro. Ainda assim que esse vídeo, que você pode me inscrever no canal, você vai receber a próxima pergunta e estacionar pelo rádio. Agora, vô ter um novo tempo para a nossa carreira. Aí você vai receber um vídeo alto, muito bom! O primeiro é que é minha escola, até o primeiro vídeo, o terceiro vídeo que faça a sua carreira, e aí você vai receber o vídeo do link da sua carreira. E aí você vai receber um vídeo. Obrigado.